E aí galera, Alexandre Leps aqui, chegamos à batalha final, seria esse o episódio, entre aspas, final da nossa série? Final não vai ser porque a Capcom já disse que no futuro update vai ter um novo final, então a nossa série de fato vai continuar, porém, até o presente momento, no estado atual do jogo, talvez esse seja o final verdadeiro, entre aspas, né? Já que o Magna Malo ali, aqueles créditos, não foi um final verdadeiro, eu acredito que talvez seja um final verdadeiro. Vamos ter que ver, vamos conferir junto essa batalha, estou bastante ansioso, vou aceitar a missão urgente. Serpente Deusa do Trovão, Marte a Serpente do Trovão, Nara. Brabíssima, nossa série foi muito legal, espero que vocês tenham curtido essa jornada e... Bem, as nossas lives rolam lá na Twitch, procure por LepsTV por lá, se você quiser acompanhar o meu trabalho nos outros canais também, tem o link aí do Linktree para os outros canais, para as redes sociais, tem o nosso Discord também, onde a galera está se reunindo, beleza? Então, meus amigos, vou pegar aqui uma refeição, que nos dê reforço contra raio. De resto, só bora e vamos curtir essa luta. Raios e trovões rasguem os oceanos. Das profundezas, façam emigir seu plano. A gente, vamos ter que usar uma draconadora tranquila em natureza de sonhos mundanos. Rei, o rei meu, aguante ao apogeu. Para o meu raio elegante, não haverá pares desafiantes. Rasga os céus, revela-nos ao léu. Nosso caminho para isso, lança trovões, raios e granizo. Dama dos raios, Nara. É, meus amigos, o negócio aqui está meio apocalíptico. Tem até ali, parece ser um ponto... Um ponto livre para dano, né? Ele se remexe demais. Toma. E aí E aí Ele tá meio zoomzão ali, não tá, mano? Ó, ele tá, ele tá stunado, aparentemente Não? Os longos de luz parecem que estão surtindo efeito, cara Vou usar Tá vendo que Tem um raio na cabeça dele ali Eles acham que é o corpo dele todo, né? Aparecendo um símbolo de stunado quando tá em cima, né? Lascou Ó, os canhão tiram bastante da... Trezentão Rapaz Isso é muita coisa Isso é muita coisa Isso é muito dano Pegou, hein? Cortou? Cortou o rap? Cortou, mano Eu me leio na cabeça e fio rápido Não pegou, não Senhora da badia Que isso? Olha que doido, cara Olha isso Vocês viram aquela boluna? Não Tô stunadaço aqui Meu Deus Impressão minha, acabou minha spot Não Não tem seis ainda Cara, quero mais canhões Porque esse canhão... O canhão chega... Nossa, mano Olha o canhão ali Olha o canhão ali Ai, meu Deus É trap, mano Que isso, brother O bicho ficou a pelu... A pelu agora, velho Olha a cauda dele lá no chão É, vou aproveitar que eu já morri mesmo Vou pegar mais uns itens, né? Acabou minha spot Rapaz, deixa eu ver se eu tenho... Mais alguma coisa aqui Deixa eu ver aqui Aqui Bora, né? Sim, bora Deixa eu voltar a câmera Tem mais canhão? Tem, mano Só que tá vendo que agora o canhão... Ele tá atacando onde tem canhão Porque ele já viu que dá dano O canhão não tá tão livre demais assim, não Olha, tem mais um ali Cadê? 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 Ah, meu Cara, o design desse boss Tá loucura, hein? Ah, esses assim parece que não dão nada de dano É, esse aqui não voltou, não Vou pegar aquela cauda ali, hein Canhão, canhão, canhão Canhão, canhão, canhão Agora só quero canhão Tentar derrubar ele, né? Vai, me deixa usar, vai Nossa, trezentão Livre Caiu? Caiu nada Pessoal quase matar aqui Sobe, mano Morri Senhora da abadia Estou estunado Acho que tá bravo agora, velho Tá apelando Tá apelando Como é que eu vou subir ali? Ficou num lugar péssimo Bem ruim, né? Pra ele ficar parado Mas Tá acabando nem spot Se esse bicho morrer, ferrou Tá acabando nem spot Bateu, hein? Bateu Tentar ir pegar... Ah, canhão sumiu A cabeça dele aqui, vai! A senhora da badia, mano... Ah, tá difícil, velho... Cai, cai, cai! Boa! Preciso de um canhão, vai! Tentar pegar ele aqui... E aí todo mundo para quieto, mano... Olha o canhão ali... Tem que usar o restinho de barra vermelha que eu tenho... Ui, gente... Ah... Não vai rolar... É agora, hein? É agora, hein? Tô sentindo... É agora, hein? Vai cair... Não caiu... Olha, ele tá com... Tá com sinal de que tá morrendo ali... Nada de serpenho... Ele tá com sinal de morte ali... Mas eu também tô morrendo... Tem mais duas megaportions... Só... Cadê, cadê, cadê? Não, tem a proção ancestral aqui também... Ai, meu Deus... Mais um velho... Mais um velho... Boa! Preciso acertar esse... Esse golpe agora... Tem canhão? Tem canhão, meus amigos... Urgente, mano... Oh, meu Deus do céu... Preciso! Tô estonado... Esse bicho não morre não, velho... Acho que só tem mais uma potion, velho... Lascou... Lascou... Filho da mãe, velho... Morre... Vai, morre, 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 morre... Morreu... Não vou cantar a vitória ainda, né... Acho que ele morreu, hein... Despencou no buraco... Ah... Consegui, mano... Consegui, mano... Meu Deus... Tinha acabado minhas potes, meus amigos... Literalmente, velho... E eu acho que no... Eu acho que no... Acampamento também, né... Vocês viram lá que a gente recarregou... Caraca, velho... Meu Deus do céu... Será que já tem nem o que fazer um speed run desse bicho, velho... Caramba... Nego, tem que ser ninja, viu... Não vai dar nem tempo de pegar tudo, será? Não vai dar nem tempo de pegar tudo, será? Dá vontade de cair nesse buraco pra ver... Nem se ele tá vivo... Glândula de choque... Ah, ele não me deixa cair lá... Caraca, velho... Que bicho sinistro que eles criaram... Caraca, velho... Vamos dar uma olhada... Engraçado que a gente não usou essa parte... Daquelas espinhas ali, né... Oh... Lá lá, né... Eu nem consigo ver a parte... Tá explicado porque que... Vai ter um novo final... Ele não morreu... Ele tá lá embaixo ainda... Eu não consigo mais sentir Narwa... Não consigo mais sentir Narwa... Sei... Sei... Muito impressionante... Eu tenho que dizer, squirt... Você nunca vai desistir... Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... Manoa... Minota... Como é essa festa? Tudo está pronto... Excelente! Então vamos todos voltar... A Kimura... O Hunter... No caso... Eu... Nós... Salvando o Kamura, né... Dependendo dos outros aí... Nós estamos ferrados... O Elder Fugat... Findar Narwa... Tá vendo que... Que eles estão desconfiando... Que ele... Não foi vencido ainda... As duas irmãs são... São estranhas, né... Chegou a hora de convergirmos... Em breve... Nossa prole... Andará sobre a terra... Que houve a tempestade... Corrugem o trovão... Que? Ah... Tá explicado, cara... Vai unir o Ibushi... E o Naur... Tempestade e trovão... Bem... 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 Elas... Ressoaram... Primeiro descobrimos... Que Renou e Minotto... Podem ressoar com monstros... E agora é isso... Mandei de Sushi... Confirmar... Que Narwa... Foi derrotada... Mas ele não encontrou... Nem sinal... De sua carcaça fedorenta... Eu tenho dúvidas... De que... Bush e Narwa... Ainda estão vivos... A guilda... Já está trabalhando... Para localizá-los... Com a ajuda das gêmeas... Se os dois dragões... Se encontrarem... Será um desastre... Para todos nós... Temos que acabar... Com isso agora... Parece que a Mura... Ainda precisa... De sua ajuda... Vamos deixar tudo pronto... Do nosso lado... Talvez possamos... Finalmente... Pôr um fim... No Frenese... Ou seja... A gente não zerou o jogo... Isso não era o fim... Não era o fim... E Bush e Narwa... Ainda estão vivos... Tenho certeza... O Frenese não acabou ainda... Mas você ajudou... A revelar... A verdadeira fonte... Da calamidade... Que nos assolou... E nos mostrou... Uma luz... No fim do túnel... Logo... A hora de você... Enconfrontá-los... Chegará... Para mergulhar... Na boca da calamidade... E expulgar sua fonte... Estou me adiantando... Por enquanto... Tente relaxar... Você tem estado... Em constante perigo... Tudo pelo bem de Kamura... E nunca demonstre hesitação... Todos na aldeia... Estão preocupados... Que talvez... Esteja precisando de férias... Incluindo eu... Então que tal... Recarregar as baterias... Antes da próxima caçada... Você sabe o que dizem... É devagar que se alcança... O cajero estava brincando... Com o caldeirão... E acabando desenvolvendo... Um novo método de punição... Precisa de um monte de materiais... Mas... Faz uns talismãs... Realmente poderosos... Não é só isso... O cajero preparou... Para fazer mais talismãs... Dessa vez... Eu estava vindo jogar... As coisas lá... E ver o que acontece... Então... Esse... Agora abre... Os talismãs... Gerais... Né? Vamos conversar com o geral... Um pouquinho... Basicamente... O jogo não finalizou... Então... Né? Foi a planície arenosa... Pegaram ervas... Dois diálogos... Meu Deus do céu... Consegui fugir... Por favor Leps... Você tem que vingar... Meu almoço... Fazer uns danos de ervas... Para você... Nossa... Que tenso... Ou seja... Com a chegada... Do... Engraçado... A Serpente das Trevas... Faz parte do nível 7... Opa... Então... A Capcom meio que... Vai deixar o final... Para depois... É isso? Suas missões vão ficar cada vez mais difíceis... Por que não pede para forjarmos alguns... Alguns... Para você usar... Olha... Alinhamento de raio... Tempo de... Aqui... A armadura da... Da... Naura... Alinhamento de raio... Transformação rápida... Bloqueio ofensivo... Constituição... Saque crítico... Bloqueio... Quebra partes... Basicamente... Se a gente usar... A armadura dela... Eu acho que a gente... Se protege do raio... É isso? Você ganha o poder do dragão... Ancião... Serpente... Trovão... Naura... Meio que... É muito parecido com a armadura do Ibushi... Ou seja... Eles são dragões complementares... Vão se unir... E vão criar um bicho... Sinistro... Vamos dar uma olhada aqui... Os miau se subiram de nível ali... E... Na entrada da aldeia... Aqui... Os talismãs se abriram também... Eles estão empolgados em aprender a testar algo novo... Entusiasmado do mestre Ramon... Deve ter passado para eles... Ficaram cutucando toda vez que vou lá... Pode me ajudar? Claro... Você ajuda eles e eu te ajudo... Vou te oferecer uma pequena recompensa... Pergaminho do ataque em sequência... Deixa eu ver... O que mais que ele tem... Pega a linha do ataque em sequência... Eu já entreguei, né? Obteve um prêmio... Kit melhoria do equipamento amicão... Então a gente pegou todas as melhorias... Eu acho, né? Do amicão... Aqui... Sei que abre agora... Provavelmente o último nível... Dos... Do pote de fundição, né? Que depois a gente vai fazer... Inclusive vamos dar uma olhada... Nos que eu fiz... Por último... É... Não veio nenhuma exploração de fraqueza... Que eu queria, né? Bom, meus amigos... Então... Eu acho que... É isso... Dessa forma a gente finaliza... O nosso... Episódio... Agora... Se vier novos episódios... Vão ser episódios extras... Até a chegada do update... Aí... Quando a Capcom... Provavelmente... Deve fazer a fusão... Dos dois monstros... E fazer o verdadeiro final... Com créditos e tudo, né? Porque não tem créditos ainda... O jogo... Foi entregue... Sem concluir, né? Aparentemente... Aparentemente não... Ele foi entregue... Sem final ainda... O pessoal acredita... Que é por conta da pandemia... Tinha visto algo assim... Por alto nos reviews... Agora tá explicado, né? Então... O verdadeiro final... Deve chegar ainda... No update desse final... De mês de abril, né? Então é isso... Eu espero que vocês tenham... Curtido a série até aqui... Não esquece de deixar... Uma avaliação... Um comentário... Para fortalecer... Aí também... Se você é novo... Ficou um convite... Para se inscrever... Para não perder os próximos vídeos... Ative o sininho aí... Do YouTube... Vou ficando por aqui... Espero ver vocês... Nos próximos vídeos... Um forte abraço... Valeu e... Fui! Tchau! Tchau!